Copo Brasil Copo Brasil Copo Brasil Copo Brasil é oficina de saudade Meu nível de esquecimento nem chegou na metade Cada ida e cada volta Do meu copo até a boca Vou escapando de você gota por gota Tentando colocar meu coração no eixo Do nada na balada você em outro beijo Esfregando na minha cara que já me superou E com o clássico da pergunta como eu estou Tô bom e bebo a dor Tô me adaptando sem o seu amor Mas pensando bem ou nada Te ver me faz querer entrar dentro dessas garras Tô bom e bebo a dor Tô me adaptando sem o seu amor Mas pensando bem ou nada Te ver me faz querer entrar dentro dessas garras Tô me adaptando sem o seu amor Que gostou advaro da aí Tô me adaptando sem o seu amor Tô me adaptando sem o seu amor